Música Fala pessoal, olha só, Arlan Catulé aqui do Projeto Avança Araguaia e do Catulé News. Nesse momento eu estou aqui na agência municipal do DETRAN, aqui do nosso município de Ribeirãozinho, no qual vamos levar muitas informações para vocês. Eu quero falar hoje sobre o DETRAN porque foi um trabalho prestado por mim, Arlan Catulé, na época que eu estava ali como vereador e hoje essa agência tem dado bons resultados para a nossa comunidade. Iniciamos ali com 561 veículos cadastrados em nossa cidade. Agora, após eu falar com os agentes aqui da nossa cidade, você vai saber qual foi esse resultado para a nossa comunidade, quantos veículos nós estamos tendo na cidade de Ribeirãozinho. É um trabalho que iniciamos em 2014 e hoje, em 2023, tem dado uma ótima prestação de serviço pelos agentes e no qual eu fico muito feliz em saber que uma luta do vereador da época, Arlan Catulé, tem contribuído, vem contribuindo muito para o desenvolvimento da nossa cidade. Nesse momento agora, eu estou aqui no DETRAN Ribeirãozinho, vamos bater um papo com os agentes. Tá joia? Vem comigo! Olha só pessoal, Arlan Catulé, aqui onde eu estou? Estou aqui na agência do DETRAN de Ribeirãozinho, essa agência municipal que tem dado bons resultados na nossa comunidade, no qual eu vou falar com o nosso chefe aqui da agência, que é agente de trânsito também, o Elson Rodrigues, no qual vai falar um pouquinho com vocês da importância da agência do DETRAN aqui em nossa cidade. Obrigado, Elson, por falar conosco. Eu que agradeço a Arlan Catulé e Catulé News, eu quero agradecer por essa oportunidade. Eu sou o Elson Rodrigues Borges, filho de Ribeirãozinho, estou chefe da agência municipal de trânsito há mais de sete anos. Quando chegamos na agência, havia uma dificuldade muito grande em transferir ou documentar um veículo, e então contribuindo isso para a maioria dos veículos não ter documento ou estar atrasado. Porque às vezes as pessoas precisavam se deslocar às cidades vizinhas, às vezes pedir dispensa do trabalho para poder fazer uma simples transferência veicular. Hoje não, com a agência municipal de trânsito na nossa cidade. Nesse tempo a gente tinha apenas 561 veículos cadastrados, documentados. Hoje, com a implantação da agência municipal de trânsito no nosso município, já estamos em 1.311 em tempo real. Então quer dizer que facilitou bastante. As pessoas hoje só não documentam quem não quer, porque é simples. O atendimento é muito bom, a gente atende com muita alegria. O que a gente pode fazer? A gente faz, tanto eu como o meu vistoriador Ailton Moura. A gente trabalha como uma família mesmo aqui, atendendo a família dos munícipes de Ribeirãozinho. Então a nossa dificuldade que existia para documentar, hoje já não existe mais. E graças à agência municipal. E é válido salientar que, Arlan, 25% do IPVA ficava no nosso município, porque não tinha agência municipal. Hoje, como existe a agência municipal, 50% do IPVA que você paga, você ribeirãoziense, fica para o município. Então isso é uma vitória conquistada pela agência municipal de trânsito. Viu, Arlan Catulé? Viu, pessoal, a importância de um DETRAN na comunidade, Ribeirãozinho sendo contemplado, Ribeirãozinho tendo essa vitória. Nós tínhamos ali em 2014, quando eu procurei a presidência do DETRAN, eu estava como vereador da cidade. Eugênio Deste, no qual eu mando um abraço, que nos atendeu e de imediato já se colocou à disposição para atender a cidade. Nós tínhamos 561 veículos. Hoje, nós temos o Hélio 1311, você me confirma? Correto, confirmado. Que legal, viu? E 50% desse IPVA fica em nosso município. Vai para o nosso município, para que a administração venha prestar serviços para a nossa comunidade. E aqui, Hélio, se você me permita, quero parabenizar o estado de Mato Grosso, quero parabenizar o município de Ribeirãozinho e sua gestão, por fazer essa parceria, os dois, o estado e o município, fazerem essa parceria, está dando bons resultados para a nossa comunidade. Mas eu quero fazer um ampeiro, é um pedido ao prefeito municipal, à administração, que dê uma atenção maior para esta instituição. Se puder, leve essa agência para o centro da cidade, para ter mais visibilidade, para que mais pessoas venham entender e saber que nós temos uma agência, porque onde está, ela é visível. Mas se tiver outra localidade, onde tem mais movimento, com certeza vai vir mais veículos. E, vindo mais veículos, o Hélio, vem mais... Receita! Olha só que legal, né? Olha, segue uma sugestão para vocês da administração. E valorize mais e mais essa agência, porque essa agência está dando lucro para a cidade. No qual, eu quero agradecer você, o Hélio, por esse atendimento conosco. Só vale lembrar que estamos aqui gravando fora do expediente, no qual eu agradeço a vocês. Estão aqui, se colocaram à disposição, estão prontamente nos atendendo. Para finalizar, Wélio, fique à vontade agora. Fale o que você quiser. Não esqueça de mandar abraço para aqueles parceiros céus. Certinho, Alan. Quero agradecer aqui o suporte, através da pessoa do Anderson, de Cuiabá, que muitas vezes a gente pensa assim, o suporte é apenas uma fábula. Não. O nosso suporte, das agências municipais de trânsito do Estado, funciona. E tem vezes que a gente liga, Alan, no particular. E eles nos devolvem a resposta, ou se não, me aguarda um pouquinho que eu vou ver aqui. Então, assim, a agência municipal conta com o suporte do Detran de Cuiabá. A gente conta também com os amigos da Ciretran, a 36ª Ciretran de Torichorel. Através do Júnior, do Alterlon e o José Aparecido, que também muitas vezes a gente recorre a eles. Na situação que foge do nosso conhecimento, a gente também recorre a eles. E quero mandar aqui um abraço. Falei para eles, ó, vou mandar um salve para vocês lá. A gente tem um grupo das agências municipais de todo o Estado. E a gente se tornou, Alan, uma grande família das agências municipais. Quero mandar um abraço aqui para a Nini, para o Sandro, para o Jean, né? E quero mandar um abraço também para o Giovanni e toda a agência municipal do Estado. Um abraço. Vocês são minha família também. Olha só que legal. Um abraço para vocês também, do Arlan Catulé. Aproveito para convidá-los para curtir lá, seguir. Se inscreva aí no canal do YouTube Arlan Catulé e nas nossas redes sociais. Também tem o Catulé News e o Avan Saraguai. Mas antes de finalizarmos, o que precisamos, Welleson, para termos uma agência 100% que venha atender os anseios da comunidade? O que você acha que precisa para termos uma agência 100% que atende Ribeirãozinho e a região? Olha, Arlan, a sua pergunta foi muito boa. O que cobram muito da gente é assim. Estão renovando o CNH? Por que a agência não renova o CNH? E daí acontece o que acontecia antes com os veículos. A pessoa tem que se deslocar à cidade vizinha, à Siretran de Torichorel, para fazer exames. Perder um dia de trabalho, muitas vezes, para fazer isso. Então, assim, respondendo a sua pergunta, precisava da gente poder fazer abertura de processo de CNH de primeira ou de segunda ou renovação, né? Para que realmente a gente dizer assim, a agência municipal é completa. Quer dizer, ela mexe tanto com o veículo e com questões relacionadas à CNH. Então, eu creio que, para ficar completa, precisaria da questão da CNH, renovação, abertura de processo, nesse sentido. Alô, presidente do DETRAN. Se puder atender mais uma vez a nossa comunidade de Ribeirãozinho, com esse segmento, que é os trabalhos com o CNH, nós vamos ficar mais satisfeitos e a comunidade mais atendida. Nós vamos estar sempre fazendo esse trabalho com esse segmento, com essas instituições que vêm desempenhando ótimos trabalhos, né? Principalmente para você que segue o Arlan Catulé e gosta do nosso trabalho. Quero parabenizar você, o Elcio e o Ailton, pelas suas prestações de serviço junto à nossa comunidade de Ribeirãozinho. Eu, particularmente, fico muito feliz que foi um projeto que iniciou por mim ali, quando eu era vereador de Ribeirãozinho. Tive o apoio de todos os vereadores na época e do prefeito municipal. E hoje a gente vê esse sucesso, esse resultado que vem ao encontro da nossa população. É o que a gente queria. Sinal que deu certo, tá? Quero também agradecer o governador Mauro Mendes, nosso prefeito municipal, Ronivon Parreira das Neves, pela confiança, por permitir que o Ellison Rodrigues Bosch permaneça aí, né, dando continuidade ao serviço das agências municipais, a nossa líder de Eusélia, né, toda a gestão, o secretário Odônio, a Câmara dos Vereadores, na pessoa do meu irmão Frank Dante. É importante agradecer a todos os vereadores do nosso município. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus. Olha só, pessoal, estou aqui ao lado do vistoriador Ailton Moura, né, que vem aqui desempenhando um ótimo trabalho para a nossa comunidade. Vamos bater um papinho com ele aqui, para ele falar para vocês da importância do DETRAN em nossa cidade. Ailton, obrigado por você falar com a Arlan Catulé e com nossos seguidores dos nossos canais. Fala para nós um pouquinho aí, quais suas atividades aqui, quais são as suas prestações de serviço para a nossa comunidade. Obrigado. Agradeço você, Arlan, pela oportunidade e o Catulé News, Avança Araguaia, por estar nos dando essa oportunidade. Eu sou Ailton Moura, vistoriador da Agência Municipal de Trânsito de Ribeirãozinho. Estou aqui à disposição para que os nossos contribuintes venham a requerer os seus documentos aqui na nossa cidade. E aí, Ailton, fala para nós e para os nossos seguidores, quantos anos de prestação de serviço aqui no DETRAN de Ribeirãozinho? Olá, Arlan, praticamente, mais ou menos assim, uns sete anos, mais ou menos, nós estamos aí na frente da vistoria aqui na Agência Municipal de Ribeirãozinho. Aí, Ailton, não sei se você sabe, quando iniciamos a agência, foi uma prestação de serviço nossa, quando eu era vereador da cidade, em parceria com os vereadores também, com o prefeito municipal, que fez uma parceria para que essa agência viesse para a nossa cidade, mas eu fico muito feliz. Quando ali nós estávamos requerendo essa agência no DETRAN, em 2014, tínhamos 561 veículos. Hoje, temos 1.311, como o nosso chefe da agência, o ESS, transmitiu aqui para nós também. Mais ou menos, quantas vistorias já foi feita através do Ailton Moura? Assim, para o município de Ribeirãozinho, umas 750 e, diretamente, indiretamente, umas 1.200, porque aqui nós atendemos não só o município de Ribeirãozinho, as cidades vizinhas, o assentamento Asa do Araguaia e a população em geral aqui da nossa cidade vizinha. O Ailton, ele é natural aqui da cidade de Ribeirãozinho, no qual vamos saber dele qual a importância dessa agência para a nossa comunidade. Ele é sabedor de tudo o que acontece na cidade e ele sabe das dificuldades que tinha no passado. Agora, eu quero saber dele o que ele achou, o que ele acha também de estar trabalhando no DETRAN Ribeirãozinho. Olha, Arlan, é o que eu sempre falo para o Elson, assim, que nós hoje estamos de parabéns por ter essa agência nossa aqui, Ribeirãozinho, sabe? E que era muito dificultoso para a população se ausentar do município, talvez até mesmo do seu trabalho, e na cidade vizinha, Torichoré ou Barra do Garça, para fazer sua transferência, pagar seu licenciamento. Então, para nós, de Ribeirãozinho, é de grande valia e nós só temos a agradecer você, Arlan, que desde o início a gente sabe que você que batalhou e tem batalhado para que o progresso em Ribeirãozinho sempre avance. Que legal, então. E olha, lembrando que ele presta um ótimo serviço aqui na comunidade. A gente vem na agência, trata a gente super bem e, o mais importante, a gente recebe o carinho e o sorriso, não só do Ailton, mas do Elson também. Ailton, eu quero saber de você o que falta na agência Ribeirãozinho para termos uma agência 100% e no qual a nossa população de Ribeirãozinho venha a ser atendida. Bom, Arlan, hoje até estava comentando com o Elson aqui que seria de grande valia que vocês implantassem o sistema de CNH na nossa agência aqui, porque o que vem gente procurando para a gente que está fazendo CNH, está fazendo CNH, a gente tem que encaminhar eles para Torichoré ou até mesmo Barra do Garça, que é a distância aí de 50 quilômetros e 110 quilômetros até Barra do Garça. Então seria de grande valia, Arlan, se ele implantasse também o sistema de CNH no nosso município. Presidente do DETRAN, se puder atender mais uma vez Ribeirãozinho, trazer para cá o sistema para que a população e a região venha fazer e regularizar a sua CNH aqui, vamos ficar mais satisfeitos. Olha só pessoal, esse foi mais um bate-papo e mostrando um pouquinho das coisas boas que acontecem em nossa cidade. Aqui nós vamos mostrar tanto as boas e aquilo que a gente entender que não está legal para a comunidade, nós vamos estar sempre cobrando. Um abraço do Arlan Catulé. Um abraço a todos com Deus. Um abraço a todos.